O que vocês me dizem, pessoal aí que entende, hein? É normal voltar esse óleo pela turbina? Será que... O que é aquele óleo ali? Eu acho que não, né? Eu acho que tinha que vir só a Arly, né? Bom, galera, aqui estamos nós novamente em Barilote. A gente veio aqui semana passada. Nossa passagem por aqui foi meio turbulenta. Depois a gente vai contar pra vocês o porquê, o que que aconteceu. E a gente passou a semana de novo em Dinamapinem. E hoje a gente tá vindo aqui pra trocar óleo. Sim, depois do dia de ontem, né? Dormimos lá no Puma. Depois dos acontecidos de ontem, hoje a gente já acordou um pouco mais calmo. E hoje nós vamos fazer essa função da van aqui, trocar o óleo e tal. Ou fazer o Wester Union. Fazer o Wester Union, porque a Dinamapin é muito pequenininha. A gente até foi nos pontos lá que marcavam como Wester Union, mas não tava mais funcionando. Então vai ter que ser aqui mesmo. Esperamos que não tenha muita fila. E vamos procurar o Lubricentro também, que lá não tinha. É, até tinha, mas era só de carro pequeno. Aí não. Vamos lá. E hoje o tempo tá assim, meio chovendo, meio não. Frio pra caramba. Se tivesse mais frio, quem sabe rolar uma nevinha. Estão aqui pra cambiar o óleo. Um bariloche. Vai custar 22 mil. 22 mil pesos. Depois a gente já deixa a conversão aqui pra vocês. E pra trocar o óleo, é um bom óleo. O Rafael falou que é melhor do que a gente botou a última vez. E já vamos trocar o filtro também, né? Tudo isso vai sair por 22 mil pesos. Tá bem difícil de conseguir o Lubricentro aqui, que troca óleo de carro grande. Geralmente é só de carro pequeno. E nem tem espaço pra colocar a van. Aí teve um que a gente passou também, que tinha o óleo, mas não tinha o filtro. A gente saiu procurando e encontrou esse aqui. Vamos deixar o nome aqui também. Se passar por bariloche e precisar, já sabe. Já trocamos, cambiamos o óleo. Agora estamos à procura de uma correia. Como a gente mostrou no outro vídeo, aí a nossa... Nossa correia foi detonada, botamos a velha de novo. E agora a gente tá vendo se acha uma um pouco mais barata, porque lá onde a gente... Em Albolsom, onde a gente olhou, tava 10 mil. Débora foi ali no banheiro. Enquanto isso eu vou mostrar pra vocês. A gente conseguiu comprar uma correia nova. A gente olhou... Ah, eu nem lembro qual foi a cidade que a gente olhou. Mas o cara tava pedindo 10 mil e poucos pesos na correia. Aqui, achei uma correia alemã. O cara disse que é uma das melhores marcas, não sei o que. Bom, por ser alemã, já... A gente sabe que produto alemão, geralmente pra automóvel, tem qualidade, né. Então... Aí me pediu 7,500 a vista. Era 8 e pouco, ele baixou pra 7,500. Aí... Fiquei meio assim ainda, porque... Sete meses atrás, quando a gente trocou a correia... Lá em Canhuelas... Eu olhei uns preços e tal... E tava 5 mil. Mas era a mesma marca, aquela... De qualidade ruim que eu troquei antes, né. Que eu troquei no Brasil. E foi botada aquela de qualidade ruim, que ela era até maior do que a original. Era uma coisa de quase um centímetro maior. E dá uma folga boa ali, né. O tensor não trabalha tão bem, assim. Então, trabalha mais folgado. Não fica legal. Aí... Compramos essa aí agora por 7,500. É... Aí liguei pra outra loja também de repostos aqui da Mercedes, aqui na Embariloche. E... E tava 12 quanto, cara? 12 mil. Aí eles... Não, vamos pegar da loja ali, da outra loja. É outra loja de repostos da Mercedes também. E era do senhorzinho e tudo bem bacana, assim. O cara atendeu bem a gente, assim. É... Mercap. Se eu não me engano. E... E olha só. A nossa que a gente botou antes era uma... Era uma correia que tava guardada. Parecia nova, mas não sei. Eu acho que ela já tava muito ressecada, talvez. Porque, olha só. Ela... Se vocês viram no outro vídeo. Ela deu uma... A Débora chegando aqui. Vou abrir a porta. Ela... Ela se rasgou, velho. Olha só. Aqui. E tem outro ponto nela também que ela se... Ah, aqui, ó. Olha só. Ela se lascou, assim, a beiradinha. Então, por isso, eu daí... Fiquei com medo. Porque daí eu abri ali, sempre dou aquela conferida no óleo. E daí, quando eu olhei pra correia, a correia lascada, assim. Na verdade, eu vi um... Uma manchinha numa peça. Que tava limpinha, assim. Tipo, como se tivesse alguma coisa roçando ali, pegando, né. Aí eu disse, ah, deve ser a correia. Eu olhei pra correia, tava um fiapo, assim, pra fora. Daí eu disse, ah, tá ali. Aí... Daí peguei e botei a correia velha. A correia que tava... Aquela mais larga, né. Eu tinha guardado pra uma emergência ou coisa assim e serviu, né. Aí tamo andando com ela de novo. Só que ela faz muito barulho. Porque daí o tensor não trabalha... Ele trabalha, assim, quase que folgado. Aí não fica legal. Deixa eu contar. É, a gente tava em Albolsou, né. E o Rafael foi olhar uma correia nova pra comprar. Tava 10 mil a correia e o trabalho era mais 5, né. Aham. E o negócio é que a gente não tinha dinheiro pra comprar. Então, a gente fez o videozinho lá mostrando que a gente deu um jeitinho. O Rafa fez a parte pior e eu só tirei e coloquei o negócio de volta. Troquei a correia lá daí, botamos a velha. Tiramos essa lascada, né. Tá no outro video aí. Vou deixar o cardzinho se tu quiser assistir lá a nossa troca da correia. Mas essa última semana aí, graças a Deus, a gente trabalhou, rendeu uma graninha. E agora a gente conseguiu comprar a correia e trocar o óleo da van. É isso aí. Agora eu vou ali perguntar pro cara do posto. Nós estamos num Puma aqui, no centrinho de Bariloche aqui. E eu vou ali perguntar pra ele se eu posso trocar aqui, né. Por nada, eu arranco a correia fora e o cara vem, né. Tem que sair daí. Não sei, agora não tem como, né. Estamos sem correia. Vou ali pedir uma autorização pra ver se os caras não acham ruim, né. Ó, rapaziada. Esse aqui é o Puma que a gente tá. Puma bem bonito. Tem uma conveniência bem massa ali. E fui ali perguntar pro frentista ali, o playero, como eles chamam aqui. E o cara disse, não, não, tranquilo, fica apaz, não sei o que. Só que faz, depois, depois. Aí me liberou pra trocar a correia aqui. É bom perguntar, né, por nada, cara. Enquanto você faz lá, então já faz o almoço. Se fosse no... A gente não contou, né. Não contamos pra vocês, né. Mas nós estávamos no Axio. No Axio lá de Nahuapi. E a gente dormiu lá umas duas noites. E a gente estava lá pela manhã, assim, perto do meio-dia, mais ou menos. E daqui a pouco veio... Veio dois... Dois frentistas. Veio vindo assim, olhando pra van. E daí eu disse, é que estranho. Vieram olhando, olhando, olhando. Aí bateram no vidro. Bateram no vidro. Quantos dias estão quedando aqui? Estão ficando aqui, né. Aí eu disse, ah, uns dois. Ah, porque você paga pra pernoitar aqui no Axio? Você paga pra... Como assim, né? Porque, tipo... Cara, primeiro posto da Argentina, assim, que a gente cobre pra dormir. Nunca vi disso? Tem vários que não pode dormir, né. É. Esse é o primeiro que cobrou. E não tinha nenhuma placa, nada, assim, falando, assim, que tinha taxa pra pernoitar. Porque pra caminhão tava lá dizendo que pode dormir, que não sei o quê. Era o posto... Geralmente onde pode dormir caminhão, pode dormir qualquer coisa, né. Tinha um pátio gigante e não tinha muita gente lá ainda. Aí eu perguntei, assim, pros caras ainda, né. Eu disse, tá aí, se eu encher o tanque, a gente não tem direito de ficar aqui, dormir uma noite, sei lá. Aí o cara, assim, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, assim. Tipo, um preço pra gasolina, outro preço pra dormir, né. Não, então tá bom, então. Daí pagamos, era 300 por noite, pagamos 600 pesos pros caras. E a gente ia encher o tanque lá naquele posto, já não enchi. Vingadinho. Já não... Ah, não é uma questão de... O cara não sabe negociar, né, no meu ponto de vista. Pô, o cara vai encher o tanque aqui? Então, o que custa deixar o cara dormir aí, né. Esse é um benefício que geralmente tem no Brasil, né. Se encher o tanque, até banho tem direito. Sim. Em muitos lugares, né, na nossa vida. Aqui também, sabe. Às vezes, se encher o tanque, tu não precisa pagar a ducha, né. Mas dormir é o primeiro posto, assim, que... É o Axion de Dinahuap. Tu sabe que aquele posto paga pra dormir. Cara, é um posto bem bom, banheiro bom, a conveniência é boa, tudo bom. Só que daí cobrou pra dormir. Aí, a outra noite, a gente foi dormir no Puma, que é bem pertinho. E acaba que não paga. E detalhe é que a gente tinha 700 pesos, né. É, a gente tava só com esse dinheirinho, né. Não tinha feito o Wester Union, tava uma peladura braba, não tinha trabalhado, não tinha pego, recebido do trabalho também. Aí, veio os caras levar. Não deu, não deu nem pra eu comprar o pão da tarde. Tinha que esperar pra poder fazer o saque da Wester Union. Não, brincadeira. Mas é... Coisas que acontecem, né. Faz parte. Faz parte, né. Também, né, o estabelecimento deles, a gente meio que não concorda com isso. Mas o estabelecimento deles, eles cobram o que bem entender, né. Mas, perdem clientes. Como diz o ditado, dias de luta e dias de glória, né. A gente passou um aperto. Ditado do chorão. A gente passou uns apertinhos aí, mas também a gente tem aproveitado bastante. Tem muitos lugares bons pra ficar. Não podemos reclamar de nada, nada, absolutamente nada. A experiência tá sendo incrível demais. Em Dinahuap a gente fez um trabalho muito legal aí. A gente tá fazendo imagem de drone, né, pra vender pra hotéis. A gente tem tentado trabalhar com isso. E a gente fez pra um casal muito gente boa das cabanas deles. Sim, do incidente, né, do tiro ali. A gente teve esse incidente do tiro, mas... Assim, as pessoas que a gente trabalhou ali, Pra que a gente fez as fotos e os vídeos. A gente... É muito bacana porque é uma amizade. Porque eles assim, agora é a hora que vocês passarem por Bariloche. Pelo amor de Deus, passem aqui em casa. Pra gente conversar, pra gente tomar um café. Quem sabe vocês ficam nas cabanas. Então, é... A gente faz umas amizades pelo caminho. É muito bacana essa parte. Bom, nós vamos fazer a troca da correia aí, então. Cara, e a correia da Sprinter, cara, é mais fácil que a gente imaginava pra trocar. A gente precisa aí de uma chave 17 estrela aí, de preferência. Ó, essa... Essa carinha aqui, ó. Uma 17 estrela. Pra gente poder forçar o tensor lá embaixo. Ele encaixa bem certinho no tensor. Gira o tensor e frouxe a correia. Saca fora. E não tem mistério. Espero que dê de ver aí alguma coisa. Ali tá o tensor. Ó, a gente mete a 17 aqui. Frouxa ele. Ó, aí já... Já... Ó, já solta a correia, viu? Tá tudo pingando de óleo aqui. Temos com vazamentinho feroz. Na... Na parte dele lá. Ah, caralho. Tô com a mão invertida. Ah, eu vou sujar toda a minha jaqueta aqui, essa bostica. Se eu for pra cá... Ah... 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 Se eu for pra cá... Um olho no... Um... Um olho no olho... Não vai sim. Ai, Deus, né? Ó, já afrouxei. É isso aí. Não tem mistério. Ela sai toda aqui por cima. Não tem que passar por dentro da... Não tem que passar por dentro do... Da polia ali do... Da ventoinha. Bem fácil. Já tira ela fora e já era. Só na hora de colocar que tu precisa de ajuda. Na hora de colocar sozinho. Pra tirar, tu tira sozinho. Agora pra botar, precisa de alguém pra ajudar a encaixar ali no tensor que... É melhor. Que daí fica mais fácil sozinho e não consegue. Assim, é interessante se tu for trocar a correia. Se tu não é acostumado a fazer, né? Principalmente... Até quem é acostumado. O certo é tu fazer um desenho, alguma coisa da correia ali, da onde ela passa. Pra te lembrar depois por onde que tu tem que botar a correia, né? Qual é o caminho, quais são as polias que ela passa, as posições e tal. Então é bem interessante fazer isso aí antes de tu tirar a correia, né? Pra te saber. Arruma ali no ventilador, ó. No ventilador? É. Ai meu Deus, vou me cagar toda. Vou ter que soltar a câmera. Aí, ó. Aí em cima tá bem esticadinha nas... Já vou ver. Tá passando certo nas correias aí? Tá. Só essa daqui que tá meio errada, né? Qual? Aqui, ó. Tá meio não. Tá meio não. Ai... É ali naquela partezinha que vai ter que encaixar. Ah? Nada. Tô conversando com nossos fãs. Bom, conseguimos trocar aí Vamos ver o que que dá agora Debra vai ligar Pode ligar Bonitinha, funcionando, sem barulho Isso aí Só que depois que a gente colocou o correio Que eu fui olhar o correio, a numeração Porque a gente conferiu lá na hora O tamanho e tudo, né? Medimos E olha só, velho A numeração Olha só a numeração dessa aqui 22,73 Vai se entender Mas o cara falou que era 22,70 Não compreendo Aí você tem uma esposa mecânica também É, Leia Quem disse? Diga velha, troca até correr, hein? Até aí É nóis Economizamos 5 mil pesos Cara aí, a gente levou no Brasil o carro antes de vir Os caras vão estar até a frente do carro Pra fazer isso aqui Eu não sei, a gente não precisou desmontar Tu vai querer guardar aí assim antes de se limpar? Vamos organizar as coisas agora Espera pra depois nós almoçar Cara, só uma coisa eu quero perguntar aí Se tiver alguém Algum mecânico diesel aí de plantão Se entende É Esse cano aqui, ó Esse cano da turbina aqui Ele vem do Ele sobe ali do intercooler Se não me engano E ele tá com vazamento aqui, ó Tá saindo um óleo por ali Que tá melando bastante E quando a gente tira aqui, ó Quando a gente tira aqui o Coisa Olha só Ele tem um óleo aqui, ó Ó Tem essa Ó Olha só Não é pouco Não é pouco E Vou limpar aqui, né Eita Agora eu caguei tudo Pegar um guardanapo pra limpar O que vocês me dizem? O pessoal aí que entende É normal voltar esse óleo Pela Pela turbina? Será? Do que é aquele óleo ali? Eu acho que não, né Acho que tinha vindo só a Arly, né Diz aí pra mim Se você sabe Alguma coisa sobre isso Bom, rapaziada Um likezinho Um like Ai, vou contar pra vocês uma curiosidade Rapidinho Eu tenho o hábito de comer bolacha com a comida Com macarrão, com polenta, com essas coisas assim E eu descobri que aqui na Argentina isso é meio que comum, né Pelo menos os amigos que a gente conheceu aqui Comem bolacha praticamente toda a refeição Bolacha ou biscoito? Bolacha ou biscoito? Fica Deixa aí nos comentários se tu come bolacha também E se tu acha que é bolacha ou biscoito Bom, é isso aí então, pessoal Até o próximo vídeo Fica com Deus E é nóis Não é mais Falou Uhul